21 de maio de 2014, rumo a uma viagem incrível pelo leste europeu, onde passaremos por cinco países, Itália, Croácia, Eslovênia, Hungria, Áustria e Alemanha. Foram nove horas do Rio até Lisboa, depois mais duas horas de Lisboa até Milão, agora estamos em Milão, vamos achar o trem, um trem que vai até o centro de Milão, para deixar as coisas no hotel e depois dar um rolha pela cidade. Como eu disse, não deu para ser HD. Mas a gente deu um jeito e criou a BM Davidson. Estamos em Verona, uma comuna italiana na região de Vêneto. 135 quilômetros de Milão, 250 mil habitantes e a gente deu uma parada aqui para tomar um choppinho, porque ninguém é de fé. E aí pessoal, dá um alô aqui para a câmera, para o filminho. E aí, Rodrigo, hoje é para nós dois, na coé que ele está vendo. Para nós dois? Olha aí a fila aí, cara. É para sair do filme para vocês verem. E aí, Rodrigo, 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 Rodrigo. Logo? Logo! Logo! Contento eu, contenta tu Agora que estamos tão tão stretto Conosco todos os seus defeitos O seu abraço está à arte materna Como um cesso à arte moderna Te porto onde eu vou te Te porto a Hollywood Dove le coppie durano poco Dove l'amore è solo un gioco E la mia pelle per te diventerà Come una frontiera Perché presto tornerò Single come il Papa Molto più single del Papa Tienilo presente La tua vita è una partita dura Tu non sei una diva La cui partita è la partita diva Ci vuole la pasticca blu Per amarsi di più Ci vuole la pasticca blu Contento eu, contenta tu Tra 200 metri Tenersi a sinistra Invia Francesco Dutti A volte mi capitava Di parlarti di quello stupore Ma siccome non l'hai mai capito Alla fine l'ho dimenticato Ma come fanno in Africa Damarsi col caldo che fa Ma come fanno in Africa Damarsi col caldo che fa Ma come fanno in Africa Conenciesch Fai